Grande amor É ela mesmo, falei todo mundo Falei com você 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 O que será que quando eu penso Eu penso em você O que será que quando eu amo Eu amo você O que será que quando eu vi Eu sou por você Eu não vou te deixar O que será que quando eu vou te deixar Eu fico muito honrada Muito obrigada pelo convite A gente cantou um grande amor A distância do período de pandemia E eu estava muito ansiosa Por esse momento Para a gente poder realmente se encontrar As nossas vozes se encontrarem E foi muito emocionante Eu estou assim Segurando as lágrimas aqui Muito obrigada Muito obrigada Obrigado 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 Por ter acesso Obrigado.